oi gente tudo bem com você pessoal hoje eu quero fazer um tour pelas minhas plantas tudo florida pessoal aqui a minha azaleia que eu já fiz até um vídeo com ela pessoal ela já teve mais flores já caiu já e a minha 11 horas olha o show que tá essas 11 horas tem a branca né tem a branquinha e tem essa aqui e dessa aqui rosinha também olha que espetáculo que tá 11 horas é linda demais 11 horas linda 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 tem essa outra 11 horas aqui ó que tem essa flor bem bem grande ela tem uma flor bem grande é a coisa mais linda essa outra essa outra plantinha aqui que eu esqueci o nome dela agora pessoal olha que lindo que lindo demais minhas plantas tão linda 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 essa aqui também tem a vermelha e tem a rosa coisa linda que tá e aí e aí bachou direita só sempre assim florida mesmo essas plantas aqui e aí que linda e aqui eu plantei uma galinha só dessa aqui pessoal tem uma galinha dessa aqui aqui ó com que ela tá coloquei junto com meu pé de azaleia olha como tá de flor meu deus tá uma coisa linda demais pessoal gente eu quero pedir pra vocês se vocês gostaram desse vídeo do youtube e das minhas plantinhas deixa o joinha de vocês aí pessoal que é muito importante tá não esquece de deixar o joinha não só que é muito importante o crescimento do canal né e agradeço cada um de vocês que é inscrito no meu cano no meu cantinho e você que não é se inscreva aí tá que deus abençoe todos vocês ó minhas plantas coisa mais rica muito rica muitas flores eu adoro plantas que dá flores pessoal amo flores se você gostou deixa o joinha aí tá pessoal fiquem com deus gente linda 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 gente linda